A CIDADE NO BRASIL É pá, malta do Porto, tem desportivismo e não sei o quê Vou entrar com uma piada A gozar com o Porto que perdeu hoje Achou pá, sou moderno Vou chegar lá e vou dizer Pai, acho que entrou e disse tipo Bem, Porto, como é que é? Sai da bandeira Estão tristes hoje ou não? Pai, acho que ele viu mesmo Filho da puta Caralho Porque tu já entras Ou seja, quando tu vais a brincar Eu não lembro quem é que é, mas é de Lisboa Ainda por cima, foda-se Tu já entras, já não sabes o que é isso Ou seja, já não sabes o que é que é entrar Porque imagina, eu agora estou na fase de carreira Que às vezes abro Tipo agora, sexta-feira, vou abrir o Gilmário E portanto, quando tu vais abrir o Gilmário Ou se te abrir a ti, ou mais qualquer assim maior O público não está lá para me ver O público quer ver-te a ti E quer que eu me foda Sabes que eu não concordo com isso Eu concordo com a CIDADE Óbvio que o pessoal pagou para ver o comediante Está no cartaz Mas eu acho que as pessoas não Ou seja, não rejeitam logo um comediante Que aparece a abrir Eu acho que a cena fica A cena fica é Entra tipo o gás e eles Deixa eu lá ver Vamos lá ver o que é que tu vales Se estás aqui É bom que faças alguma coisa de jeito Porque senão Não estás aqui a fazer nada Porque eu estou à espera do outro Certo E eu acho que a cena é Olha, primeiro estás a dizer Logo, a primeira piada é muito importante Pois é A primeira piada é que define tudo E eu já disse isto Já falei disto em alguns podcasts Há uma técnica que eu uso Que eu acho que Que é a melhor forma De tu abrires um espetáculo Se for de um solo Tens um bocadinho mais de tempo E é uma ser um bocado mais tranquila Mas se estiveres num ambiente Um bocado mais Mais hostil Ou que não sabes bem O que é que pode acontecer Se for de pé Eu faço muitos espetáculos Faço empresas Faço espetáculos ao ar livre No verão Faço Faço cenas que não são Não são o solo Sim Ou seja Há espetáculos que eu vou Que eu sei que as pessoas estão lá Muitas vezes Por exemplo, nas empresas É sempre surpresa É 90% Eles não dizem Não dizem que sou eu que vou Pá, eles querem sempre aquela Pá, o ano passado veio o tal Este ano és tu Mas as pessoas já estão à espera Que venha um comandante Mas não sabem quem é E tu gostas que seja surpresa? É que tu já és conhecido Portanto, a minha pergunta para ti Faz menos sentido Pá, sinceramente Tenho A cena é Pode correr bem Ou pode correr mal Se Tu já és o nome Ou seja, tu não tens bem medo Se aquela Se aquela Meia dúzia de gás Que trabalham na Danone Não te conhecerem Tu não vais duvidar Do teu valor Tipo Agora A mim já me aconteceu Chegaram o espetáculo da empresa Dos poucos que eu fiz E dizerem Olha Tiago Isto é surpresa para toda a gente E eu Pá, não Porque imagina Para ti é Vem o goçoso E o malta tipo Pá Para mim O meu medo era Pá, luta é surpresa Deve vir aí E o malta começa Pá, quem é que vem? O goçoso? Salva-te-me Mas também penso em uma coisa A surpresa O pessoal pode se queixar Imagina Que eles sabem uma semana antes Que tu vais lá A reação pode ser a mesma Eles estão assim Ei, foda-se Não gosto do gajo Estou a dizer contigo Ou comigo Estás a perceber Ou seja Não muda muito Dizer na hora Ou dizer antes És tu e és Sim, sim, sim Já não há nada a fazer Estás a ver Ou eles dizem Por exemplo Que vou lá eu E a metade da empresa Fica revoltada E eles cancelam-me o trabalho O pior que pode acontecer Que nunca aconteceu Felizmente Mas digam lá Olha, Hugo Como é que nós devemos dizer isto? Apá, 90% da empresa Achei que nós é um merda Estou caralho Imagina Pá, ele contratava um gajo Que tu achavas péssimo E portanto vamos contratar É pá Tipo um arqui-inimigo Que tu tens na comédia Um gajo Que é o filho da puta E tu a pensar Olha, já agora Digam-me lá Quem é que vão contratar Só por curiosidade E dizer E pá, é E tu Não, pá E pá, não E esse não Esse não Ah, mas eu estava a dizer Mas eu acho que uma Uma técnica fixe Para quando vais atuar A sítios em que Em que as pessoas não estão lá Para te ver E não pagar um bilhete Para te ver Entras com uma piada muito boa E curta Ou seja Tu tens que os ganharem Em 30 segundos Se entras com uma piada curta Porque eu antigamente era Se entras com uma piada boa Mas hoje já cheguei à conclusão Curta Há situações E eu já fiz Já fiz Ó pá Festas de empresa Já me aconteceu algumas vezes Que eu entro E o pessoal já está todo mamado Já está tudo bêbado Já está tudo Então Se começas a contar uma piada Que tu até achas que é boa Mas que demora muito tempo Já É Foda-se Conta outra Já está tudo a falar Então Se entras com uma piada boa Curta Curta e boa Se o pessoal se rir muito Já os tens Tá ganho Tu depois da partida aí Só tens que ir gerindo Sim, sim, é verdade Claro que se eles estiverem muito bêbados Também Mas Estás a perceber Tu ganhaste-os Uma boa agregalhada no início Ei pá Deixa lá ver o gajo Sim, o gajo é pá Que eu queria engatar aqui a gaja Pá que está lá Deixa eu ver o gajo Que eu queria engatar aqui a gaja Do marketing Mas para aí Caras Que isto até Pá Uma vez Uma vez fui atuar Fui atuar nos Açores Para Lá numa empresa Lá de Eu já não lembro o que é que era Mas era cenas Relacionadas com vacas Juro-te que ia dizer isso Pá, era Depois já que era racismo Eu não sei se era de racões De racões para animais Cenas assim Eu disse Pá, tem que entrar bem E entrei com uma piada E o pessoal já estava Eu reparei que aquilo havia O pessoal tinha todo Ou seja, não era uma festa interna Era uma festa para clientes E para colaboradores Ou seja Ainda por cima era almoço Está a haver ali Uma cena de relações De negócios O pessoal está lá Está a trabalhar O pessoal está a fazer conectes Está a falar Está a falar com o chefe Está a tentar mostrar Um produto novo Percebes? E eu pá Aquele estava assim Meio esquisito Já metade da sala Já estava de pé E eu pá Vou-me foder E eu tenho que entrar Com uma piada boa E a piada Eu tenho a certeza Que aquela piada era boa Só que o set-up Demorou muito tempo E eu E perdi-os E eles cagaram Cagaram E depois lá tentei E consegui agarrá-los Mais um bocadinho Mas já foi em esforço Sim, já fui-te pescá-los Eu também Sou-te sincero Também não sei Naquele Na situação em que eu estava Não sei se Mesmo que tivesse entrado Com uma piada rápida e boa Se dava para Não sei se dava Porque estava ali Uma cena esquisita E eu costumo Perguntar sempre isso Aquilo é um São festas internas É muito mais fácil Quando é para Festa de Natal Por exemplo É para os trabalhadores Na empresa Eles conhecem-se todos Já está Já bebem à frente Uns dos outros Já sabem que Com um se vai Apanhar uma puta E que se vai Foder toda E depois com a outra Que não sei o quê Pronto, já se conhecem Quando há relações Profissionais Aquilo é um bocado Mais esquisito Pois é, porque Estão todos a fazer cerimónia Tem medo de rir Tem medo de rir Tem medo de muito É verdade Depois de rir em alto Uma vez fiz uma paipa 500 pessoas E era uma Aquela era Eu não vou dizer o nome Se eu disser Se não toda a gente Percebeu o que era Ok Mas eu não vou dizer o nome É uma questão de pensarmos Mas eram várias empresas Estás a ver Havia ali Relações De negócios De cenas E pediram-me Para atuar entre pratos Isto já foi Há mais de 10 anos Eu disse Desde esse dia Nunca mais fiz espetáculos Entre pratos Nunca mais Entre pratos como quem diz Estão a jantar Vem o peixe Tiram o peixe Vai Entrou o bacalhau Entrou o gajo da merda E depois vem a carne Não dá E eu costumo dizer Às pessoas Que às vezes São agências de eventos Outras vezes É diretamente Com a empresa Que está a contratar E diz-me Não vale a pena Porque é assim Olha Vai ser mal para vocês Vai ser mal para quem está a ver Vai ser mal para mim Ninguém vai ganhar nada com isto Portanto Eu faço no fim Se vocês estiverem Abertos A esta proposta Eu entro no final A hora do café Que é sempre Teres que gerir bem Aquela hora do café E que o pessoal vai fumar e volta Toda vez Tens que os apanhar aí Então não vale a pena Vai dar merda Vai dar merda Mas isso é maturidade de carreira Porque tu Tu sabes que estás a dizer isso E se as pessoas acharem Olha o Hugo É preguiçoso Tem medo de não fazer rir Tu estás-te a foder Para o que eles pensam Eu que ainda estou Não, mas se tu explicares Mas há malta que não percebe A malta que é tipo Então vais para lá Tu dizes as tuas notas E a malta risse Mas se tu explicares Eu ainda não estou a falar Estava a falar com uma malta No comedy club Estavam lá para uns 3 ou 4 comedantes E estávamos a ter essa conversa Ah, porquê? Porque houve lá um comediante Que eu não vou dizer o nome Mas que ele também Teve uma experiência dessas Que correu mal Sim E o gajo estava triste Como o Caraças E estava Foda-se E ele, meu Estava todo confiançudo Já na cena E um caixa fixe Empresa Sim E a chegar lá Para fazer a cena da empresa Já ia todo Cheio de confiança Que aquilo ia entrar E pau E eu entrei E aquilo foi uma merda E eu comecei Aconteceu aqui qualquer coisa Porque esse comediante é bom Sim, o gajo tem noção O gajo é bom O gajo é bom E eu comecei-lhe a perguntar Olha, mas o que é? Ah pá, eu fui a meio do jantar E eu Foste a meio do jantar? Pá, foi porque eles pediram E eu Não faças isso Não faças Isso é meio que a minha Dado para dar merda E eu estava a falar com eles De todos os pormenores Que podem correr mal Numa festa dessas E há muita merda Porque a cena é O que é que é mais importante Na comédia? É o timing E o timing é É o timing das piadas É o timing da hora que tu entras É o timing da duração do espetáculo Ou seja O tempo Tempo, timing Tudo São várias coisinhas que depois fazem Tudo conta para Para a diferença De correr bem ou correr mal Então, pá Eu tento controlar Tento controlar Estas variantes todas Para ter a cena Porque mesmo assim Pode correr mal Claro Mas ao menos que as externalidades Estejam todas E esse comédia estava-me a dizer assim Opá, mas eles pediram Eles pediram-me para ir O que é que eu ia fazer Ele também estava com essa cena Que eu também não sou conhecido E eu assim Olha, mas há uma cena que podes fazer Podes explicar à pessoa Porquê que a cena Pode fazer mal Pode funcionar melhor Ou pode dizer Olha, é assim, é assim E até te podes chegar ao fim E a pessoa diz Não Tu tens que ir Entre pratos Porque eu pago e aconteço Porque eu pago e aconteço E pronto E tu até podes dizer Está bem E fazes a cena Mas se der merda Tu no fim podes dizer assim Eu disse Eu avisei As pessoas estavam a conversar As pessoas ainda não se conhecem Umas às outras Não houve aquela cena O pessoal ainda não tinha bebido Um bocadinho Um copinho O pessoal ainda não estava Relaxado Porque a cena da comédia O pessoal tem que estar relaxado Agora imagina Tens ali Um cliente Tens ali um colaborador Que não sei o quê Tens ali um gajo Que uma vez te falhou Com uma entrega E que já está ali Uma cena assim um bocado esquisita Já deu merda Já deu merda E seja para 50 Seja para 500 Sim Eu tive uma Tive um evento Um evento desse Aqui há uns anos Que Os gajos não me deixaram Pediram para não ir à sala Porque era surpresa E eu estava lá Tipo, a que horas é? Eles, por volta das 11 Mas era no final do jantar Assim Aquilo 11, 11 e meia Meia-noite Meia-noite e meia Uma e eu Meu O que é que está a acontecer? Os gajos estavam a dar prémios Estavam a Depois o chefe foi falar Discursos e Eu entrei 3 e meia da manhã Saiu o chefe Estava a falar Saiu o chefe Chamou-me Tipo, um quarto da sala levantou-se Para ir para o bar lá ao fundo Para beber Porque eles estavam ali Cheios de sede Na festa de Natal Imagina Eles querem a festa E não sei o que Claro, eles levantaram-se Foram lá para o fundo Para uma barulheira No bar do fundo E eu, pá Foda-se E comecei a fazer assim Mas eu estava a pensar Meu Eu se estivesse do lado deles Eu era o primeiro A chegar ao bar Estava de costas Não, esta hora Os gajos não estavam A deixar a beber Eu tinha feito a minha merda Eu ia para ali Estiveste a levar com o relatório E contas E com o cara Não sei o que É uma festa de Natal Deixa-me beber Mas eu acho que aí É maturidade de carreira Mas também é personalidade Porque eu agora Tive uma festa de empresa Agora há pouco tempo Que olha para este cocktail De merda Por acaso que roubada bem Mas olha para este cocktail De merda Disseram-me Tiago, foi de uma segunda Para uma quinta Ou de uma terça Para uma sexta Convidaram-me terça Para ser sexta Eu digo Ah, claro Sim, claro faço Mas fazes com gosto Claro, três dias É ótimo para preparar Porque era para fazer material Para aquela empresa Não era para levar Texto de coisa Fiz tudo bem E disse só Malta, posso só ver Como é que é o espaço Como é que é Porque eu achei tipo Deve ser para ir Num anfiteatro de um hotel Ou sei lá A empresa tem um auditório Sendo congressos Eu disse-me Tiago, vais ficar escandalizado Com as condições Isto é mesmo top mundial E eu Ah pá Vamos lá ver então Pá, cheguei quinta-feira E ele diz Olha Tiago Vem aqui ter Sobe ao sétimo piso E eu Ah ok Vai mostrar as instalações Da empresa E depois vamos para o teatro Onde vai ser o espetáculo Chego lá Open space E ele Então E eu Ah pá Muito giro Open space E não sei o que Mas o espetáculo é onde? Ele Ah Espetáculo É aqui E eu Ah Aqui E ele Qual é que é o problema? Tem espaço para toda a gente Então era tipo Carpete De pé E tinhas microfone E eu disse Mas como é que querem que eu fale? Ah pá Estão falas assim E eu E pá Eu sou mesmo um conas Eu tipo Sim Quer dizer Ok Se vocês quiserem muito Eu falo Mas se não me arranjei um microfone Ele Ah pá Arranjamos um microfone Arranjaram um microfone Então foi Às seis e meia da tarde De dia Que também é mal Eu chego lá E eu digo Olha É importante que duas coisas Primeiro que não querias um alarido Do outro mundo Porque a malta pensa sempre Sim Eu tenho confiança no meu trabalho A malta já me vai começar na Lisboa Mas mesmo assim Eu percebo Não convém Você também não gosta Não convém E o gajo Que pá Não queríamos alarido nenhum Mandámos só um mail geral Enviar um mail geral Às duas da tarde A dizer Malta Preparem-se Que hoje vem uma surpresa da comédia É um comediental Tipo Só Ricardo Arruz Pereira Só a Martinha Brugueira E eu mandaste esse mail Ia lá Mas há pá aí Quatro ou cinco cá Que eu ouvi o teu podcast E eu pá Sim Em 120 Cheguei lá Seis e meia da tarde E eu disse Olha É importante que as pessoas Saibam que eu chego Para eu não chegar E aquilo estar um caos Chego lá E eles estão Já a beber Pá É uma hora E com a música ligada A dançar E eu tipo Ouve lá A malta agora Nunca é parar A dançar Não é nada pior Alião que estás quase a safar Exato Está a comer aquela gaja Não é nada pior Do que seres o gajo Que chega lá E é tipo Malta Tirem as havaianas Da cabeça Tirem os chapéus Da cabeça Porque agora Eu sou comediante Então foi mesmo Tipo As pessoas Eu cheguei lá E a empresa toda Percebeu Que eu era o Salvador Martinho E o Ricardo E todos E olharam E eu vi Eu vi claramente A desilusão Num gajo de 50 anos E havia um que respondia Não, isso é o do som De certeza O Ricardo vem a ser Este aqui é o do som Portanto imagina Essa altura foi Malta, malta Houve um gajo que avisou Malta vem e o comediante Portanto Parem de dançar Se a favor As pessoas tipo Ah, caralho Vá a malta Mete um saqui E eu Pá, para a música Oi Boa noite Pá, lá consegui Meteu uma Por acaso Corrubida bem Porque a empresa Estava com vontade Mas tinha tudo Para correr mal Pá, eu vou dizer Já me aconteceu de tudo De tudo De merdas Que eu já imaginei Que não imaginei Pá, surpresas muito boas Surpresas horríveis Cenas que acontecem Uma vez estava numa Estava numa festa Num almoço de Natal Também uma cena dessas De uma empresa E o Pá E o Lá o O chefão O gajo Pá, era um gajo porreiraço Era super porreira Um gajo muito fixe E ele falou comigo Ele olha Pá, acena um almoço Da minha empresa Vão estar para aí Umas 80 pessoas Gostava muito que fosses lá Tá, tá, tá Pá, tudo bem Não sei o que Pá, o gajo disse Diz-me o que é que tu precisas Diz-me tudo Pá, vai ter tudo Eu, tudo bem Pá, disse o gajo Palco, microfone Cena que entrava no fim Do almoço Quando a pessoa estivesse Pá, tudo Entrei Pá, eu começo a falar Pá, pá, pá E tipo Começo a vir um engraçadinho Ou outro Estás a ver? Mas nada de Uma boquita ou outro Eu respondia Mas aquela merda Começa Pá Começa a subir E no início era um Depois eram três Depois eram cinco Depois E eu Eu cheguei a ler um ponto Que assim Meu, por onde é que eu me vou virar? Que já estavam meios bêbados Claro E o Lá o O chefe Pá, isto Estávamos para aí Cinco ou dez minutos de espetáculo Ele estava assim à minha frente Daquele mesas, não é? E ele levanta-se Ele Ou Peço desculpa Peço desculpa Peço desculpa E eu calei-me Ele olhou para trás Pessoal É assim Isto É um artista Que é convidado E que está a ser pago pela empresa E fui eu que o convidei para vir cá Porque ele tem piada E que não sei quem Eu não sei o que mais Quem não estiver calado Vai ter que se ver comigo Eu Vou falar E eu vou ter uma conversa Na segunda-feira Porque isto é uma falta de respeito Para quem está no palco Vamos continuar ou não? E eles Estamos falados? Hugo, podes continuar E eu Bom Muito obrigado Olha E foi do caralho Ah, foi do caralho? Foi do caralho Oh meu Ainda bem Foi do caralho Foi, repara Aquilo aconteceu E eu pensei Isto está tudo fodido agora Isto vai dar uma merda Isto agora vai dar uma merda do caralho O gajo fez aquilo Podes continuar E sentou-se E eu Bom, pá Disse uma piada ou outra Já não lembro o que é que disse daquilo Agora quem falar vai para a rua Ou não sei o que Vai fazer essas merdas Pá E foi ali uma horinha do caralho Impecável Excelente Pá Ainda bem Que ele fez aquilo Claro, claro Porque as pessoas não têm mesmo no chão Que é tipo Eu também tenho graça Eu também tenho graça Mas eles estavam Mas havia lá uns que já estavam bêbados E já estavam Sabes aqueles Aqueles bêbados Que mandam bocas E que tu respondes E que as pessoas se reem deles Mas eles não param Não param porque estão bêbados Sim, sim E já se estão completamente a cagar De estarem a ser gozados Já perderam o filtro Sim, sim Era uma cena assim Estavam uns lá atrás Já estavam Já, já, já E, pá Ainda bem que ele fez aquilo Pois, pois E, pá E já tive Já tive Tiveste mocada já ou não? De porrada? Sim, mocada Tipo Tipo no outro dia No mercado Não sei se foi no mercado de Algés Se cá ouviste esta história Que houve Quem é que foi o comediante Que estava em palco? Era um gajo aqui de Lisboa Que acho que se levantou Um gajo do público Para lhe dar um Pá, acho que foi um pontapé Nos quilhões ou assim Ah, não ouvi falar nada disso Ou foi em Bem Martins Foi uma cena deste género Eu era para ir nessa No mercado de Algés Ou foi no mercado de Algés Ou foi em Algés Pá, não deve ter sido no mercado de Algés Mas foi em Algés Acho que muito difícil Que tenha sido no mercado de Algés Acho que foi em Algés Se calhar não foi no mercado de Algés Tipo destas aqui De um gajo que foi levantar Para te bater Mas tipo um gajo Um gajo que ficou Ficou ofendido com uma piada Não, era um bêbado Um bêbado estúpido Acho que o comediante respondeu Tipo Tomas Tomas, queres vir? E acho que o gajo levantou E foi direto A mim só me aconteceu uma vez Já há muitos anos Estava num bar com o Seabra E com o Miguel E eu entrei Depois Entrou o Seabra E eu acho que estava No início do Seabra Que entrou um gajo Com Com quatro ou cinco miúdas E ele tipo armado em Galifão Estava assim Cheguei com as gajas Estava assim É, sou maior Como se fossem Las Vegas Estava a ir vizinho Elas sentaram Se imaginar ali E elas todas viradas para cá E eles De costas para o palco A falar para elas Imagina, está a ver o espetáculo Elas estavam assim Tipo a olhar para o palco Assim E ele E elas tipo naquela Sim, sim, sim E ele E elas Elas estavam com vergonha Elas estavam envergonhadas E o gajo tipo Sou maior desta merda Que o gajo deve ser o maior Lá da terra dele Ou caralho E o Seabra Começou tipo a falar Um bocado para ele Estava mandando umas Olha, mas A tentar levar aquilo a bem E ele E o Seabra lá foi Assim meio Estava a ver Chama o Miguel O Miguel é maluco É É O Miguel O Miguel O gajo E ele às vezes E agora ainda pior Que o gajo agora não vê um caralho O gajo deve ver para aí 2% Não, o gajo deve ver para aí Para aí 15 ou 20% de um olho Do outro nada Do outro Mas 15 é 2, não é? Ou seja, 15 já não é nada Ou ainda é Ele 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 tem um bocado dificuldade Por exemplo Ele para baixo O chão Ele faz-lhe confusão O chão Ele consegue ver um bocado assim Está-te ver? Para a frente Mas depois é que ele também Há cenas da luz que o incomodam Sim Pá, aquele é uma cena um bocado Mas ele para o chão é que sobe mais à nora E às vezes Pá, tropece e não vê de graus E merda O gajo é Eu só estive com ele uma vez O gajo é Eu sei que tu sabes isto Mas o gajo é hilariante O gajo é hilariante Não tem nada a ver com a cegueira Mas agora parece que eu estava a dizer Não é sério e é hilariante É das pessoas É das pessoas Com que eu mais me rio Pelas piadas Pelo humor De comédia dele Mas também pela maneira dele ser Que o gajo O gajo é maluco, meu Ele Eu rio-me muito Ah pá, foda-se O gajo é maluco E só faz merda Só está bem a fazer merda Mas enfim O gajo entrou E o outro continuou E eu estava assim Filho da grande puta, meu Aquele gajo Era mesmo a tirar-lhe com Com uma mesa à cabeça Sim Que atrasado mental do caralho E o Miguel está assim Mandou uma lua Depois E ele vai E ele começa assim Oh Estou aí Estás aí Começa-lhe a dar Uma descasca Começou-lhe a dar um treino Tipo A dar-lhe baile Porque ele estava com as gajas E piadas de Que estava com tantas E que não é que comeu nenhuma E que ele era o rei da punheta Ou que para ter tantas amigas É porque era gay Estás a ver tudo Olha, mas É castigado Mas começou É que ele chegou um ponto Ele cagou para o que ia dizer E tipo fez Pronto Agora é isto Agora és tu Estás aqui a foder isto Estou-me a bom tratar de ti Pá Começa-lhe a dar uma descasca Pim E toda a gente Primeiro acho que toda a gente Estava fodida Porque o gajo estava incomodado Estava a estragar o espetáculo Então estava toda a gente A rir-se como ao caralho De o Miguel estar a gozar com o gajo E pim Mas o Miguel começou mesmo E começou a ir àquelas Que já não eram Aquelas piadas ligeiras Aquilo começou naquelas ligeiras Mas depois começou A ir mesmo Aquelas fodidas Sabes Para a pessoa livrada mesmo Pima 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 Dizer que o gajo era uma merda Portinha Pim O gajo levanta-se Pega num cinzeiro Porque eu fode-te os cornos Que eu vou-te foder os cornos E o Miguel está assim A falar para ele Imagina ele ali E ele fica assim com o cinzeiro E eu atrás assim Olha Isto começa a dar milho Vamos já todos E começa já aqui Tudo à sarda Eu já estava a ver Caralho Vamos já saltar todo O gajo era grande? O pá não Era um gajo normal Era um gajo normal Mas era um gajo Era um merda Era um azeiteirola Estás a ver Aqueles que pintas Estás a ver E o caralho E ele Olha o que eu fiz E ele fica assim com o cinzeiro Assim a olhar para o Miguel E eu Olha, olha, olha E eu já estava assim E o Miguel olha assim para ele Assim E roda assim ligeiramente Faz Bom Então E começa com piadas Que não tinha nada a ver Pá Só que aquilo Pá Estragou o ambiente Estás a ver Sim, sim Depois o gajo Pá Aquilo depois Nunca mais consegues O ambiente fica tenso Claro, porque é uma ocada Pá Felizmente Felizmente o Miguel já era o último Aquilo já foi um bocado mais para o fim Pá Que estragou na mesma Foi uma merda Mas Não deu uma ocada Mas foi por muito pouco Mas tu tens ar de conseguir Tens ar de ser um gajo Que não anda Mas se for preciso andar Anda bem É isso? Não, pá Nunca cheguei Só porque és alto Não Não, nunca cheguei Nunca cheguei a esse ponto E uma coisa que me faz confusão Uma cena que me faz confusão Nas máscaras É que tu É que não consigo ver A expressão das pessoas Que eu quando estou Quando estou a falar com o pessoal Com o público Eu gosto de ver a cara das pessoas E eu gosto de ter a sensibilidade De Pá Podes estar a gozar com alguém Ou pode estar a brincar com alguém Ou a mandar umas piadas Eu se reparo que a pessoa Começa a ficar Triste Desconfortável E que Pá Que já está Está a ver Eu Eu mudo Sim, sim E deixo Sim, isto é para divertir Não é para estar Sim, pá Ok O pessoal vai acerrar ali um bom bocado daquilo Mas pá Mas deixa estar Depois vamos para o outro Vamos E agora com as máscaras Isso faz-me confusão Que eu não sei se a pessoa Se está a rir Se está chateada Se está triste Se Se tem cara de mau Sim, sim, sim Se está Se está desconfortável E então é um bocado É um bocado Pá É Fica esquisito É, sim, sim, sim Percebo o que estás a dizer Mas nunca Nunca Pá, já tive algumas situações Assim um bocadinho mais tensas Mas Mas sempre soube Crimes Como é que estás de crimes De crimes estou muito bem Nenhum crime Nunca tive processos Nunca Tive ameaças Que é outro processo Não, não, ameaças Ameaças de Filho da puta E Eu mato-te Eu mato-te E não sei o que Já tive algumas Pá, eu não sei como é que eu lidaria com isso Já tive alguma Porque é medo Porque de repente tens um gajo Isto é tudo muito giro Hater é indiferente Tipo Comentários de haters é indiferente Estou-me a cagar Mas se de repente Começas a receber 10 comentários Não, haters Já tive Isso claro Mas tipo Quando passa a ameaças Vamos sério Já tive Já tive algumas Este gajo está a falar Este gajo vai ver me matar Não, mas Mas depois eu penso assim Eu já recebi algumas Uma vez recebi uma Não, foi no Facebook E depois é assim O gajo está-me a ameaçar E depois eu abri o perfil E tu vês exatamente Quem é a pessoa Era um conjo Que te está a ameaçar E tem E tem família A fotografia com os filhos Estás a ver E um coelho E merda E depois aquela pessoa Dá-se ao trabalho De Sim Mas já era a tua mulher na testa Cara, criou-me a conta falsa Sim, sim Bugs Bunny 69 E manda merdas Tipo Agora estás aí Por causa daquilo Estavas a falar De piadas Entrar em palco Para mim é melhor Que eu já vi Eu acho que é do Steve Martin Não tenho a certeza Que o gajo Entrava em palco E dizia Pá, que é impossível Tu não te rires Dito por mim Esse cara Não, muito pelo gajo Em princípio sim Que é o gajo Entra em palco E diz Olá, muito boa noite É um prazer estar aqui E depois faz tipo Não, não Aqui E vai mudando de sítio Tipo 40 vezes E vai dizendo tipo Não, é um prazer estar Aqui E a malta Eu já vi É a Steve Martin A malta rir sempre Ó pá, mas é o Steve Martin Sempre É o gajo O gajo É bem da bom pá Há comediantes Que podem fazer piadas Que só eles É que podem fazer aquela piada Irrita-me boé pá Só aquele gajo Só aquele gajo É que pode fazer aquela piada Claro Tu pões as outras pessoas A fazer É aquele gajo Que tem aquelas características E porque A malta tenta fazer muito isso De Louis C.K Que a malta Tipo fanboys de Louis C.K Vêm o gajo E pensam Pá, se o gajo pode ser assim Tão javarde E dizer que Pedófilos coisas E tudo Pá, também posso Basta, escrevo um texto bacana Epá, não é só É o gajo Tem a cara E tem o acting E tem as mãos E tem o bigode E a caneca E tem tudo Tudo, sim Até o suor E tem as piadas boas Não, isso é Mas tudo o gajo Permite coisas Sim Tu já viste aquele Uma merda que se chama Philly Rent Que é o Bill Burr Durante meia hora Em Filadélfia Vi É Vi É uma merda mais É uma merda mais impressionante Que eu já vi até hoje É extraordinário Tipo, é a merda mais impressionante Tipo, de merdas a fazer em palco Sim Para quem não sabe o que é que é Foi uma vez um festival de comédia em Filadélfia Sim Cacho que o público estava Mandar a ver com toda a gente Mandar a garrafas Aquilo era tipo um festival Que estava a ver a merda da grossa Que eles não estavam a respeitar os comediantes E estavam Mas aquilo estava um ambiente muito hostil Muito hostil Que aquilo estava Pá Insultos Cenas de E foi Aquele comediante Antes do Antes do Bill Burr O que é que foi pá É que ele tem um nome latino Pá, nunca vou lá chegar Sim Pá, mas o pessoal pode procurar aí É, Filadélfia Runt Runt Bill Burr Sim Dan Não sei Sim Pá E ele a tentar fazer a cena Não sei o que aí sai E o Bill Burr entrou Basicamente A insultá-los Pá, e foram 20 E teve 15 ou 20 minutos Teve o tempo de A insultá-los Mas de tudo A dizer, o 11 de setembro não veio para aqui Porque vocês nem sequer são dignos, caralho Vocês são uma merda Vocês nem são dignos de estar ali Bem, virem para aqui Filhos da puta Viam-os todos na ponte de Filadélfia E a ponte devia cair E depois incendiava o mar E vocês E depois o gajo ia olhando para o relógio E ia dizendo Faltam 15 minutos, caralho Filhos da puta Filhos da puta Vamos continuar E depois o gajo de essa altura Olha para o relógio e diz Faltam 5 minutos Isto é tempo a mais Para eu estar a falar com vocês Todos, meus filhos da puta Do caralho Eu acho que ela até diz Eu pelo contrato Eu tenho que estar aqui Portanto eu vou estar aqui O tempo que tenho que estar Seus filhos da puta Que a vossa mãe Fodeu um porco O pai fodeu um porco E o caralho E o porco estava fodido Por estar a ser fodido Pela vossa mãe Que é de Filadélfia E aí o meu Pá Aquela é extraordinário E tudo tipo Pá, e os comediantes estavam lá E já muitos disseram tipo Pá, foi a merda mais extraordinária Que eu vi na vida Eu nunca vi uma coisa assim O gajo, olha os tomates Que é preciso ter Ainda por cima nos Estados Unidos Que podes levar um tiro Completamente Não sei, meu Como é que é E ele ganhou E essa era a altura Ah, e depois ele ganhou Ele ganhou Porque essa era a altura Tu ouves tipo Aplausos Aquilo começas a ouvir primeiro Pupos Depois começas a ouvir Uma mistura Não era Começas a ouvir o pessoal Insultá-lo Mas a rir-se ao mesmo tempo E depois o gajo Conseguiu sair O gajo conseguiu sair bem Boa da bem Boa da bem E o gajo até ao fim Não se descozeu Não, não, nunca E ainda saiu Tipo Acabou Mas olha Pá o caralho Pá o caralho Vou-me embora Pá, por acaso eu tive uma Agora há pouco tempo Dessas aí Que também já Já deve ter acontecido Milhões de vezes Que é Fui fazer um espetáculo ali O recreio Sabeste Aqueles coisas que houve De stand-up Recreio Ah, no Em Monsanto Houve em Monsanto Não, LX Factory E no Já Amor O ano passado Isso, foi assim LX Factory Era o primeiro a entrar E pensei Pá, tenho que mandar uma Bacana Estive o dia inteiro ali Foda-se, vai, caralho Escreve uma bacana Para tu entrares Pá, e aquela merda Tem que correr Boa da bem Pá, e pensei numa cena Qualquer Muito boa noite Bem-vindos ao recreio Não sei se há algum pedófilo Que veio aqui ao engano E achei tipo Pá, para a primeira piada A malta vai se rir Então disse Ah, boa noite Não sei o quê E era isso que estávamos A dizer do timing Eu disse Boa noite Não sei o quê Treinei o tom em casa E cheguei lá E falhei Só se ouviu tipo Boa noite Não sei se há aqui Algum pedófilo Disseste mal Disse mal Disseste mal a piada Então O que pareceu foi que tipo Boa noite Não sei se há algum pedófilo Pessoal assim O que é que ele está Pedófilo E eu tipo Não, não Que veio aqui ao engano Não, porque chama-se O recreio Ah, foda-se Pá, pô, caramba Ante embora Pedófilo é tu, pá Ante embora Muito giro Olha, tinha aqui Coisas para te perguntar Por acaso como é que estás De hipocondria com filha Pai, eu acho Eu agora controlo muito bem A cena da Da ansiedade Não é controlo bem Controlo bem Já não chega à parte Dos ataques De ansiedade E ataques de pânico E crises E cenas Aí já não chego Já há muitos anos Porque eu agora controlo Ok Porque pá, imagina Começo a Começo a ter um surto Oh E penso Oh, para aí E faz o que? Não faço nada Finge que estás na boa Oh, estás na boa Não, não, não Pá, não consegues Quando são aqueles Aqueles fodidos Não consegues Pá, sento-me Controlo a respiração Penso Isto Isto é um É um ataque de pânico Pá, e começa-se tipo A ver a visão assim Como é que se diz? É estreitar Sim Se tem um nome Ajudem Estou-nos a fazer gestos Ah Não, não É estreitar, pá Mas tem um nome É túnel Começa a ficar em túnel Ah, tunelizar Não, é outra Não interessa Mas começo assim E começo Pá, controlo a respiração E vou aguentar aqui Cinco minutos Eu penso para mim Vou aguentar Cinco minutos E fico sentado a respirar Estás a racionalizar um ataque de pânico Se racionalizares Eu consegui controlar a partir do momento Que soube aquilo que eu tinha Porque a cena do pânico Era, tu não saberes o que é que tens E começares a pensares que vais morrer Que é o que tu pensas Que vais morrer Que vais ter um ataque cardíaco Que te está a adormecer um braço É que depois os sintomas Eu acho que os sintomas Uma pessoa sente mesmo dor no peito Pá, vou ter um ataque cardíaco Ou um ataque cardíaco O que é que me está a acontecer Agora, então Se tu souberes Claro que depois Há aqui a outra variante Que é E se eu estou a pensar Que é um ataque de pânico E é um ataque cardíaco E dá a volta E isso é que é pedido Isso é que tu tens que Na tua cabeça Tens que Então e o Sousa morreu de quê? Ataque cardíaco Não foi ao médico porquê? Sentou-se na cama a respirar Mas já parvo Estava com o gás O gás estava a travesse todo E estava a querer um ataque de pânico Mas já é burro também Mas isso é uma coisa Que entra na equação Isso entra muito na equação Tu quando estás a pensar Espera aí Isso não é Mas olha Conselho de hipocondríaco Para hipocondríaco Por defeito É sempre morte É morte Para mim é sempre morte Não dou de bem Eu não vou ser o gajo Eu nunca vou ser o gajo Que Ah pá, o Tiago Viste ter visto assim Não, pá Tu estás com câncer terminal Estás com câncer até aos olhos Não, não, não Para mim é tipo Olha, apareceu-me isto aqui no olho Há pouco tempo Estão a ver? O quê? Não estou a ver nada Há uma merdinha Um papinho Não é câncer Eu tirei aqui um Mas podia ser Eu tirei aqui Está a ver? Tiraste? Nós somos muito parecidos Os malucos Tirei, tirei Claro Tirei aqui Não é câncer O teu também não era Não Mas podia ser Mas podia ser E tu viste que não era Não Mas uma semana sem dormir A pensar nisso é ferido Pronto E eu Sempre a mesma coisa Que é Chego ao pé das pessoas O que é isto? O que é isto? O que é isto? Tiago, isso não é nada Como é que tu sabes? Como é que tu sabes? Então para que é que me perguntaste? Exato Depois de rir também Há de haver um dia Há de haver um dia Que eu não vou dizer nada a ninguém E vou parecer tudo fodido E vais para a culpa das pessoas E as pessoas vão me dar razão Retroativamente E vou ao que eu diria com o caralho Senhores filhos da puta Vou morrer ou não vou? Eu não disse Ando a dizer esta merda Há 77 anos Vou morrer ou não vou? Vou morrer Ó vô Você tem 103 anos Está na hora Mas eu disse Eu disse que ia morrer Eu disse que ia morrer novo Exatamente Porque desvalorizam tudo E gozam É lá que estás tu Deixa-me em paz Custa-vos assim tanto Ligarem ao meu sinal Ah Aquela cena estávamos a falar lá fora Das viagens que eu fiz a semana passada Que eu andava Pá E que eu fiz uns Deve ter feito para 3 mil quilómetros A semana passada Meu Eu antes de No sábado No domingo Eu já estava a antecipar A merda que vinha A merda que vinha E já estava Pá Foda-se Já estava numa Pá Numa ansiedade do caraças Vou ter uma semana muito difícil E aí E depois Pá E se eu depois saio dali E depois se não chega a tempo ali E depois o que é que pode acontecer Mas depois Tenho que vir E depois se me dá sono E depois Pá E a minha cabeça já estava Já estava a mil E depois vou ter que dormir E gostava-me adormecer Por causa do ano no meio Que essas no meio já Quando estava tão cansado Aterrava logo Mas no domingo Sim Foda-se Amanhã vai começar Amanhã vai começar Este dia Esta tourada Vai ser uma tourada do caraças Não sei o que E não tens uma poção ainda Tipo exercício Ou tipo Ou seja Uma coisa que saibas que Pá Eu se fizer isto Em princípio Não corre nada mal Ó pá Bato punhetas Mas Sim mas é Eu só bato punhetas Depois do casamento Mas às vezes Só posso manter Isso parece um conceito engraçado Mas não há punheta Não há punheta que valha Não há punheta que valha Que se afirma Não há punheta que valha Quem sofre de ansiedade Sabe do que estamos a falar Mas por exemplo A mim bate-me muito mais a ansiedade Ou seja A ansiedade está lá Mas eu sei que por exemplo Se tiver Mínimo desporto E sem beber Álcool Consigo controlar muito melhor Ah pá Eu também Isso Eu 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 partico desporto regularmente E se ficar uma semana Sem fazer exercício físico Eu também Não Pá Não me sinto bem comigo E acho que Acho que os níveis de ansiedade Começam a subir por causa disso também Sim mas há situações E é verdade O álcool O álcool também O álcool é fudido Não Então Um dia depois De tu beber Um dia que estás com ressaca Bem Ansiedade então Aquilo é Ansiedade Tristeza E depois começas a A cismar com merdas Pá insignificantes Merdas que Eu às vezes dou por mim a pensar Meu porque é que estás a pensar nisso Foda-se Há alguma coisa que tu possas fazer Para resolver isso Nada Nada Seja um assunto Uma merda grave Seja uma merda Mas às vezes São merdas estúpidas Meu não sei Merdas corriqueiras Merdas de Coisas como Foste beber no sábado Encontraste uma pessoa Que não é muito tua amiga Estavas meio bêbada Disseste uma coisa Sim No dia a seguir Tipo E aí pá E porquê que eu não comprimentei E se calhar E aí 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 Você fazes alguma merda Quanto a isso Nada E já tentaste resolver Um problema assim Quando estás com ansiedade E ainda fazes mais merda Claro Tantas vezes E depois pensas E depois pensas Para que é que eu fui Para que é que eu fui mexer na merda Isto amanhã já passou tudo Depois Para dar tempo Deixa as merdas As merdas As pessoas esquecem Toda a gente faz merda Eu por causa A minha namorada é boa da calma E eu às vezes Ela está com um problema qualquer E lida com ele Com zero ansiedade E eu pergunto-lhe Tipo Como é que estás a fazer? Explica-me só Tu fizeste merda Sabes que fizeste merda E não estás a pensar nisso E aí E aí Já pensei Já solucionei o problema A curto prazo Que aí não tem solução É verdade Mas isso é verdade Portanto Eu só vou poder resolver Ele terça-feira Até lá Eu não vou pensar nisso Mas como? Sim Eu também Mas é verdade O que não tem solução Já está solucionado Já está resolvido Não tem solução O que é que eu vou fazer? Mas não Já vezes fiz Isto não tem solução Estou na boa Peraí Mas se eu fizeste Se calhar tenho uma solução Não Ligar a pessoas Ora lá Tu achas que não sei o que Não, isto não tem solução Pois pá Estou mais chateias Boa a tua namorada Tipo, ora lá Ora lá este assunto Completamente irrelevante Para a tua vida E não te acontece Uma cena que é Tu dizes que a tua namorada É mais calma Se calhar não dá Quando não se stressa muito O outro acalma E vice-versa Acham-me tu que stressas É sempre o que estou Eu nem é bem stress Eu é mais intensidade Intensidade Porque imagina Agora estou a gravar contigo Antes de sair daqui Estive a editar O episódio do Batáguas Que vai sair A seguir a sair daqui Vou fazer mais uma merda Vou a rádio E amanhã tenho a Taça da Liga Em Leiria Estou com uma semeira coisa Então hoje de manhã foi tipo Então vá Tereza Vou só aqui uma coisa Que é Eu hoje tenho isto Isto, isto, isto Isto, isto Amanhã tenho não sei o que Como é que eu vou fazer tudo E ela explica-me a resposta Que eu lhe pergunto Tipo, ela dá-me a resposta Que eu lhe perguntei Mas não me chega Porque tu me estás a perceber Caralho Ouve, tu me estás a ouvir Tu estás a perceber Que eu tenho que ficar fodido Exato Estás a perceber Eu tenho que ficar fodido com isto Podes parar de solucionar os problemas Arranja um problema da vida Arranja um problema da vida Arranja um problema da vida Foda-se Fica na merda Grita, caralho Vai para a rua Grita, sim Mandando-te na janela A resposta Tiago, há tempo para tudo Eu não quero Isso é eu Mas sabes uma coisa Sabes uma coisa que acontece Quando um gajo tem uma semana Muito fodida Ou seja Tens vários problemas Não é problemas para resolver Tens várias cenas de trabalho Sim Se tiveres muitas seguidas Tu não consegues Ou seja Lá para pensar Tu já não tens tempo de pensar Nem na que está para trás Já me aconteceu isso Tipo, imagina Tens muitos espetáculos seguidos Houve um que deu merda Se eu não tivesse espetáculos Durante uma semana Eu ia ficar a semana toda A pensar na merda Daquele espetáculo Pá, porquê que eu disse aquilo Porquê que eu fiz assim Se tivés Logo Outro, 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 outro Tens de ir A merda que acontece é Vais parando Entre intervalos E mandas um Foda-se Estou tão fodido Mas depois chega Mas imagina Acontece um espetáculo qualquer Que não correu tão bem E eu a seguir ao espetáculo Começo assim O que é que o espetáculo correu mal? Pá Foi a minha causa? Foi O que é que eu fiz mal? Foi isto, isto e isto Ok, pronto Não vou fazer mais Não foi culpa minha? Foi culpa de outra merda qualquer? Pronto Mas foi mesmo? Pá Pronto Siga E já não penso Sabes que isso é das poucas coisas Que estavas a dizer Há muitas coisas Que a malta diz Ah, porque és conhecido Porque não sei o quê Porque Pá, isso ajuda Sem dúvida nenhuma Mas não te ajuda tudo Sim, a queda é maior também A queda é maior Claro Mas E só te dão Desculpa Só te dão os primeiros 5 minutos Ok, é algo gostoso Ah, mas depois tens que lhe dar É verdade Obviamente Sim Mas uma das coisas Que a experiência me trouxe Foi exatamente essa Foi Pá Uma pessoa tem que ser prática Né? Tens que O que é que aconteceu? Foi eu que fiz merda? Tal O que é que fiz merda? Foda-se Não posso fazer mais isto Puta que me pariu Pá Mas agora Está resolvido? Não vais voltar a fazer isto Não Para a próxima vamos fazer melhor Vamos Siga Pum 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 Porque eu já não penso Pá Mas passei muitos anos A moer e sempre a pensar em espetáculos que não corram tão bem E descobri Pá Não vale a pena Não vale a pena Vai fazer outro E corrige e faz melhor E Pá E pronto E agora E felizmente Porque também Se não é vida Claro Se não é vida Só antes passámos aqui para a primeira rubrica Queria só dizer um apontamento disso aí Que é Eu tenho um problema ainda maior Isto é uma competição de problemas Se estás a reparar Que é Eu fico mais fudido Com ansiedades que não contam para nada Tipo essas aí Do diz ao amigo Que disse uma coisa bem Mas me arrependi Do que com Tipo há vezes Em que a Teresa me diz Mas tu com isto estás na boa? É tipo É pá Não mas isso aí Não mas com isto é que tu devias estar fudido Tipo Ou seja Esta semana que eu estou a ter Dá-me ansiedade Mas é uma ansiedade bacana Que é uma ansiedade pica Mas se agora eu dissesse uma merda Que me arrependi Imagina que agora dizia-te Merda qualquer Mais rapidamente Ficava a semana toda A pensar tipo Ih com caramba É a puta Mas eu fui dizer aquilo Eu estou a pensar em pensar aquilo Eu estou a pensar em pensar aquilo Opiniões com quem Vou-lhe mandar uma mensagem É isso Olha Achas que foi chato ter dito aquilo? Exatamente Mas o quê? Às vezes o quê? Eu nem lembro Ah pah Fala-se tu ainda bem Sim Ah e depois tens de explicar A merda que fizeste É assim E pá E tu disseste isso Imagina A pessoa já nem se lembra E tu foste buscar Foste ao buraco A uma merda que já estava No fundo do poço Que o gajo E estás a trazer outra vez O problema E depois ainda ficas Foda-se Caralho Isto agora ainda foi pior Caralho E é uma coisa Todos os comediantes Mais jovens Que estão a início de carreira Pá Se relacionam o quê? Estás a falar com Pá Com a simalta mais reconhecida E dizes uma merda qualquer E depois já falei com vários comediantes Que dizem que no tempo deles Também era assim Que é tipo Estás a falar com o Ricardo Luiz Pereira E estás ali a pensar Tipo Pô repé Tenho que dizer tudo certinho Para o Ricardo Porque o Ricardo Depois vai para casa A pensar Tipo Aquele Roberto disse Eu até estava a gostar do gajo Ele disse aquela merda Mas o gajo diz Que gosta de frango com arroz E pessoas que gostam de frango com arroz Eu não vou suportar E toda a gente me diz Claro Já aconteceu a todos Mas tipo É diferente Porque as pessoas Ninguém vai pensar É tipo Não, o Rio está na vida dele O gajo Não vai pensar As pessoas não chegam a casa Então vamos lá ver o meu dia Ora bem Dá banho ao meu filho Pensar no que o Tiago disse Sobre não sei o quê Eu uma vez Uma vez conheci o Conheci o Rico Gervais Já sei E eu fiquei E caralho Está ali o Rico Gervais Vou-lhe pedir uma foto E fui assim E depois cheguei lá E assim O que é que eu vou dizer Fala só o Rico Gervais E pá Caralho O gajo não se pode lembrar de mim Mas eu vou dizer Vou dizer que estou comediante português Assim que o gajo Ou seja Há ali aquela Relante Então Eu estou a chegar lá Ah Hi Rick Ah não pode chegar isso comigo Não Can I take a pic E assim Eu agora devia dizer qualquer merda O que é que eu vou dizer E assim Foda-se Eu só devia ter dito qualquer coisa Caralho Estava a falar com o Rico Gervais E eu não disse nada O gajo agora ficou a pensar Ele se calhar agora ficou a pensar Estes portugueses Ele para a semana vai estar assim Sabes que eu conheci um português Que é o gajo O gajo Disse que era comediante Eu até me lembro do nome do gajo e tudo E o gajo tipo Não disse mais nada Foi-se embora É um filho da puta Nem uma piada Sim claro Não por acaso Por acaso essa Foi muito rápido E a cena foi em inglês Mas Mas imagina que ele ficava a falar comigo Se caso pensava assim também Caralho Ele estava a falar comigo Agora imagina que tu dizias Rick and Gervais E ele Hugo Sousa E eu era graça Ele dizia para a grande fã Life of Sousa Life of Sousa Yes Sim, sim Eu me inspirei-me para fazer o After Life After Life of Sousa After Life of Sousa After Life que a terceira temporada Já está muito esticadinha Já viste Sabes que eu vi para aí seis episódios da primeira A primeira? Não, mas depois não A segunda vi para obrigação Memo Ele está muito esticado já Mas não tens obrigação de ver Só porque é o Rick e Gervais Sabes Mas é que eu fico Mas eu fico a achar tipo Epá Se calhar sou eu que não sou merecedor Sabes? Sim Se calhar Estou a falar aqui alguma coisa Então finges que tu é Isso aconteceu-me com a Guerra dos Tronos O Game of Thrones Eu não gosto dessas merdas É dragões e merdas É tudo o que é dragões Tudo o que é Como é que se chamava aquela trilogia de filmes? Pá, que já te foda-se Aquela merda tinha Tinha gente para cá Trilogia? Sim O quê? O Hunger Games não é trilogia? Lord of the Rings? Sim Aquela Não Tu diz isto a Senhor dos Anéis Como é que se chama aquela trilogia de filmes? Essa merda Como se fosse Toy Story Talvez O cara está a falar como se fosse Toy Story Não, eu começo a ver aquela merda Fico assim E dizeres isto a um gajo E dizeres que não gostas de Star Wars A um gajo que gosta de Star Wars Sim Que é uma merda Que é que estás a dizer Sim Mas é É como dizeres assim Sabes que isto é um frigorífico Porque o gajo não percebe E ele assim Isto é o que o gajo ouve Isto é um frigorífico Mas Não meu Isto é uma mesa Não, isto é um frigorífico É isto que o gajo E eu não gosto de Star Wars Eu também não gosto E não gosto de Harry Potter Apá, isto não gosto Mas acho que isto é uma cena Que se calhar Isto não é uma cena Um bocado mais infantil Não sei Não É para todas Não me vou ofender contigo Não, mas tem amigos que gostam Mas também não Não, mas é É unânime Apá, não É Não, acho que ele É unânime Harry Potter é bacana ou não Sim, eu acho que Eu não estou a dizer que é mau É que eu não estou a dizer Vai do gosto pessoal Vai do gosto pessoal Que a malta mais velha gosta Quem sou eu para dizer mal Do Star Wars É, óbvio Star Wars é das cenas das cenas Com mais sucesso Não, mas acho que Harry Potter É unânime que adultos gostam Ah, ok Ah, ok Ah, ok Mas irrita-me o é a malta Que fica Ou seja Irrita-me mais Pessoas ficam tipo O quê? Não gostas? Tipo, sim, não gosto Que esse teatrinho também é o quê? Esse teatro também é o quê? E sabes o que eu adoro? Adoro as cenas de A banda sonora do Star Wars Adoro as paródias As paródias que fazem ao Star Wars Até curto a cena do Darth Vader E cenas que fazem Mas eu gosto de tudo do Star Wars Só não gosto dos filmes, meu Não Ópá E a maneira de falar do Yoda Adoro a cena dos sabres de luz Está a ver? Há espiado aqui Mas não gosto é dos filmes, meu Não sei explicar porquê E falando em Star Wars À primeira rubrica passamos Que é assim que o Guedes fala, não é? O Yoda, o Kikia Não é assim que ele fala? Ao contrário É? Não sei Não sei Então é aquela coisa que é tipo Tipo Como é que o Guedes fala? Imagina, em vez de dizer tipo Vamos para casa Para casa devemos ir É assim que ele fala O Yoda? É, não é? Não, não sei Mas eu não sei mesmo É coisas que eu não sei Mas é, mas é Então para a primeira rubrica vamos Que se chama Poder Legislativo Bem, falámos para aí uma hora e meia antes isto Acho que fomos uns que mais falámos Até à primeira rubrica Acho que isto vai ser uma seca do caralho Pessoal Não é? Passa tudo a dormir Não sei se está a reparar Já só estamos a falar os dois isto Sim Olha, vão-se foder pá Aos 20 minutos Se calhar algumas coisas não chegaram Agora Não, depois eu corto tudo e meto só 20 minutos Ah Meto tipo risos Fazes muito bem Poder Legislativo Primeira rubrica Que é Leis Cada um traz uma lei Eu pedi-te para pensares numa lei Pensaste? Eia, foda-se Esqueci Foda-se Eu tinha certeza Eia pá Tu mandaste-me ontem aquela merda E eu depois vim a conduzir de lei E eu assim vou pensar nisso e esqueci-me Tu respondeste Não, e tive tempo E tive tempo Agora antes de vir para aqui tive tempo Tu repõeste com um emoji Divertido E eu pensei Mas cara não está a ver Está a dizer legal Diz-me o que é que era Era a lei Então mas eu digo a minha lei E tu lembras-te de uma coisa que te irrite E transformas isso numa lei Que Olha Não, não Vamos fazer isto bem O que é que tu me pediste? Para pensar numa lei Pensar numa lei Para tu inventares Do humor Uma lei do humor Mas Tu vai fumar-te águas Foram os únicos Que ele também te esqueceu Que também te esqueceu Oh caralho, foda-se Mas é que também não leva mal Mas é para eu inventar uma lei É tipo, imagina Eu vou dizer a minha lei Sim E depois tu dizes a tu Está bem Penseis numa qualquer Está bem Mas agora não vais estar a ver O que eu estou a dizer Porque eu estou a pensar, não é? Não, estou a ouvir Estou a ouvir A minha lei é Eu acho que devia haver direito Tipo, devia haver um direito Tipo, na Constituição Que tu tinhas direito A mandar calar Dez pessoas por mês E elas não podiam responder Quero dizer Ah, mas é lactose Shhh Ah, mas é granola Shhh Mas é lactose Ah, mas as vacas Shhh Ah E a pessoa mostrava Pediu-te o cartão E tu olha Só mandei calar oito isto mesmo Está dentro Ok, vou-me calar então E não tinha o direito De ficar ofendida Essa pessoa Tu mandavas calar Sim Estava farto de te ouvir Shhh E estava resolvido o problema Shhh Está aqui E a pessoa olhava e aceitava E não ficava Ou seja, era uma coisa química Que a pessoa focava Tipo, ok, é o direito dele Como tens o direito A parar no stop Tens a obrigação De parar no stop E ninguém fica ofendido Com o stop Sim Está lá o stop Está lá o stop Tipo, está lá Ninguém fica tipo Foda-se assim O stop também está Era igual Eu curto Por acaso gosto dessa lei Eu gostava Converso uma lei Que é mais ou menos É da mesma área dessa Da mesma área jurídica Foi em processo de casa Essa lei Foi em processo de casa Mas a cena de Pessoas sem noção Sim Porque há pessoas sem noção Em várias áreas Digamos assim Há pessoal que não tem noção De merdas que faz Há pessoas que Há pessoas que não têm noção De uma cena muito específica Sabes aquelas pessoas Fazem sempre a mesma merda Sim E eles no resto até Está tudo bem Mas caralho Ali Porquê que tu fazes isso Sim Tu até és um bom profissional Pá Fazes bem as tuas merdas Geres bem a tua agenda Mas porquê que isto Esta coisa aqui Tens esta merda aqui Que se tu não fosse isto Eu acho que se calhar Devia Devia O pessoal devia identificar Estas pessoas Está tudo bem? Como aos gajos da violência doméstica Sim Estava de target Tipo Sim Tipo a polícia Conhecia o gajo Sim Olha este gajo bate na mulher Era parecido com isso Mas este gajo Tem falta de noção nesta merda E ou seja O gajo Tinha que passar Ainda não sei Ainda não sei Porquê Pode ser Que é Só para ver se estou a perceber Que é Imagina Falei aqui Com um convidado qualquer Sobre isto Que é Quando dizias falta de noção É tipo Aquela pessoa O Pedro Epá Tem a mania de Falar a boeda alto Com os empregados Imagina Sim É para o gajo Até a boeda Não o gajo já fala Mas tem aquela merda Que é a boeda E toda a gente nota Está a ver E não pode ser Só uma pessoa A dizer que ele tem falta de noção Porque senão Pode ser essa pessoa Que tem falta de noção Porque aquilo que ele está a fazer Então tem que ser Pelo menos 10 pessoas Sim Ou tipo a rota Sempre em público Sim E então tinha que ver O gajo era identificado Não era Tinha lá o nome Na polícia judiciária E depois tinha que haver Uma intervenção sobre o gajo Assim Tinha que ir aos sítios E tinha que se corrigir o problema Olá eu sou o Pedro Eu Porque eu acho que isso E se calhar todos nós Temos Pá Todos nós temos Pelo menos uma merda Qualquer que todos E me erramos naquilo Eu tenho certeza Que os teus amigos Te dizem assim Foda-se Pá Porquê que tu continuas A fazer essa merda Eu antes tinha uma boé Que era um estímulo Estimado sem público Epá Mas isso também Pronto Epá Mas houve lá Antigamente Epá Era 100 Cerimónia Mas assim por fora Ou metias a mão por dentro das calças Não pá Estava eu e estava João Paulo II O Papa Pá Era lá João Paulo E pá Não era Era tipo Pá Eu achava que era subtil Que era tipo Estás a ver Fazia Metia assim E fazia assim Era tipo Foda-se Eu conheço gajos assim Juro-te que eu conheço gajos assim Eu choque-me ser eu este gajo Porque eu reconheço O cão hilariente Esta merda E absurda Mas de repente eu era este gajo Aí foda-se Isso é muito bom Mas não estava nem mim Sem tipo É caralho Eu percebo Não mas é que eu conheço pessoas assim Eu sei exatamente como é que tu fazias Eu não estava tipo Eu sei Eu sei exatamente Tu estávamos a falar Com licença Eu vou me levantar Eu vou sair do plano Mas também vai estar aqui a parte que interessa Que são os tomates Está aqui Tu és aquele gajo Estás assim numa conversa Na boa Mas não estás nada E fazes tipo Era esse gajo Era esse gajo E tipo toda a gente notou Era esse gajo Toda a gente notou que fizeste aquilo Mas ninguém diz nada Nem diziam-me claro Dezentos os teus amigos mais próximos Mas as pessoas que Fizeste isso à frente de muita gente Que topou isso Assim Meu Este quer estar por a mão nos tomates Era muita cegagem antigamente Hoje em dia Acho que há muitos anos que não sou Felizmente E eu tive uma vergonha uma vez Com 15 anos Fui para a quinta de um amigo meu No norte Isto foi uma vergonha Olha Não me contesta merda Fui para a quinta de um amigo meu Era boa da puto E de repente O pai do meu amigo De parte de manhã Iamos comer bolachinhas De manteiga Que não sei quem fazia E eu ia lá E comia as bolachas E de repente O pai do meu amigo Para ir ao terceiro dia Chama-me e diz assim Ó Tiago Vem cá Olha A minha mulher Também come essas bolachas Também come essas bolachas Portanto Tu paras Para de ter Ponto de tomar Ai Ai Foda Tu para de ter Tu vais como hoje Mas que idade é que tu tinhas Eres aluno Pai 13 ou 14 Tu vais como aos tomates E depois vais como às bolachas E depois a minha mulher E atenção O gajo também come as bolachas Mas ele estava a falar Era da mulher Para ser mais E a minha mulher Vai como às bolachas Não tiveste uma crise de ansiedade É pá Porque depois Depois eu comecei tipo Ah mas ele tipo Tiago Não 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 É isso É só o que eu disse Nem experimentes falar E agora Estou-te a perceber Mas vais parar com essa merda Essa saca Ai é uma vergonha Foda-se Muito bom Uma vergonha Muito bom Mas essas faltas de noção Podiam ser roladas Sim Lá está E é por isso Daí a minha proposta A minha proposta de lei Mas fica para análise Olha bem Olha por acaso Este que has aqui Imagina quem tu fazias Este mesmo O pai deste meu amigo Imagina o que tu fazias nisto Treze anos Nessa mesma semana da quinta Estamos a jantar Fora e não sei o que Estou eu O meu amigo O pai dele A mãe Um amigo O irmão do meu amigo E um amigo Ou seja Cada irmão levou um amigo E estamos no restaurante E não sei o que E de repente O amigo O amigo do irmão Pergunta ao pai do meu amigo Olha Posso pedir-me um Coca-Cola Uma a mais E o pai diz Claro que podes E passa ao empregado E eu sei Eu-me tipo Olha Então eram duas Estás a ver O pai do meu amigo Eram duas Mas quem é que paga? E eu tipo Quem é que paga a Coca-Cola? É o Tiago que paga? Mas é uma normal cor É o Tiago que paga? E eu Não Mas como o quê? E o meu amigo Tipo E pá E eu Foi a pior merda Bem Contei esta merda A minha mãe E a mãe disse Nunca mais vejo Se eu me pede Essa puta dessa quinta Imagina Que tu respondias Quem é que paga? E tu assim Eu Tinhas resolvido o problema Pois era E ele tinha ficado Chegando E ele então paga E eu não tenho dinheiro E eu vou ligar à minha mãe E eu dizia Quem é que paga Órgãos meus debates? Olha Quer trocar isso Quer trocar isso Por bolachas? Tinha graça E eu fiquei para morrer mesmo Mas olha Leis Boas leis Leis E com isto Passamos à segunda rubrica Que se chama Sala de interrogatório Sala de interrogatório É aqui uma rubrica De variedades também Onde Temos aqui papéis Dentro desta caixa E o nosso desafio É o seguinte Aqui estão papéis De temas relacionados Com crime Lei E nós temos que tirar Os papéis à vez E temos que ter uma conversa Sobre este tema Só usando perguntas Uma conversa? Só com perguntas Ou seja Só com perguntas Imagina que sai caneta Ok Gostas de canetas? Estou a perceber Tu gostas? É mais difícil do que tu achas E não vale Não acredito que seja difícil E não vale tipo Gostas de cadernos? Eu gosto de cadernos E tu? Tens que esperar logo Alguma pergunta Mas isto é um concurso? Isto é um desafio? Não É ver quem perde? É brincar Sim É ver quem perde Mas é ver quem perde É Mas não há consequência Não há aqui um balde De mijo de gato Não é só Tira-te o primeiro Bora Vá Agora o objetivo É sempre aguentarmos bem Porque já tive aqui Muita malta E eu quero sempre que Mas diz E agora mostro o tema? Diz só qual é que é E começas Qual é o tema? E começa logo É assédio E começa logo Com uma pergunta Com o que tu quiser Ou seja Pode ser um acting Pode ser Queres assediar esta gaja aqui Ou pode ser Gostas de assédio Pode ser o que tu quiseres É uma pergunta É uma pergunta Tem a ver com Mas era assim tão boa? O que é que defines como boa? Saltaste-lhe aí em cima Não viste que ela saltou primeiro? Quantas mamas tinha? Tinha um quatro E cheirava a cona? Estás a ver o cheiro A atum? O cheiro a atum É tipo Cheiro Cona estragada Perdi Estou-te acabando Para ter a atum E cheguei a entrar aqui Por uma Direito Tu és advogado, não és? Tu gostas muito De fazer perguntas Acerca da advogacia E porquê que não gostas De responder? Tu tens de ter noção Quando faz Não Tira aí outro Temos que aguentar mais Que o primeiro agora Binóculos Gostas mais de ver ao longe Ou de ver ao perto? Não pode ser só de ver? Não pode ser só de ver? O que é que vai-te a ver? Isto são dois olhos, certo? Quem é que define isso? Serão os meus tomates? Ou serão os meus? Gostas de mexer nos tomates? Tu é que gostas mais De mexer nos tomates Do que qualquer outra coisa Ele já diz lá Porquê que não perguntas Ao pai do meu amigo? Quantas vezes? Quantas bolachas é que havia? Ele sabe o que são bolachas? A mãe dele sabe? A mãe dele comeu as bolachas? Não foi a mulher que comeu? E o teu amigo não comeu as bolachas? O amigo não é alérgico a bolachas? Será que a família toda comeu bolachas? Então a família provou os meus tomates? No fundo o que é que são os tomates? Depois chega ali a maltura Fazemos o último ou paramos? Mais uma Mais uma Mas este já foi longo Esquadra Esquadra Já estiveste preso? Tenho cara de quem já esteve preso? Gostavas de ir preso? Gostavas de matar alguém comigo? Mas matar alguém como? Matar e assassinar são sinónimos ou não? Matar e foder também podem ser sinónimos ou não? Mas queres matar quem então? Queres matar quem? Faltou-te a língua agora? E a ti falta outro juízo? Não há pessoas que tu odeias? E gostavas de matar? Até mas não há pessoas que tu gostas Fica ouvido matar uma pessoa que goste Então é porque é que eu ias-me matar uma pessoa que não gostas? O que é que ela está cá a fazer? Diz-me tu O que é que ela está cá a fazer? Isso não é uma pergunta Foi não Fodiu Esta foi macaca Esta foi macaca Muito giro Olha mas Pá olha Engarrilámos bem pá Porque a maior parte da malta fica aqui duas e aí Mas Sim mas é fudido pá É fudido Ah pá muito giro Ah o truque que podes Se tu te estives a cagar Pó 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 Tipo Pó Ou seja Pó a conversa mesmo Podes perguntar depois merdas que Claro Que não Mas a conversa depois não continua Quem é que vais matar? Gostas de câmeras? Sim Gostas de magistratura? Podes fugir da Mas aí já Essa regra devia estar no jogo Que não podes saltar Saltos lógicos não é? Sim Olha és o último gajo que eu vou gravar Portanto agora já é tarde demais Então pronto E chegamos à última rubrica Isto é conversa E agora rubrica 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 Chegamos à última Que se chama o Tony Cagou aqui Morreu aqui Morreu aqui Que é Aqui tens uma filhita Que eu vou-te dar Em que basicamente Imagina tu Que chegavas a um sítio Que era aqui Doutaste as informações Chegavas a um sítio Queres ler? Local do crime Estação de serviço de Valongo Vítima Tony Provas Tu Um apito Quatro quilos de carne maturada Portanto Tu Eu Tu Isto é tipo um cluê Dozinho Que é O que é que se passou aqui? Há um local do crime Que é Estação de serviço de Valongo Que é aliás um grande sítio E há Uma vítima Que é o Tony Que pode ser o teu avô Como pode ser Sim O Tony Sabes que o meu pai chama-se Tony? Não, o teu avô O meu pai Ah, o teu pai O meu pai é Tony Ah, pois é Estás vendo que ele sofreu Essa merda é boa O teu pai tem Facebook ou Instagram? Não Ah, boa E depois há três provas Tu Que estavas lá Quatro quilos de carne maturada Que estavam lá Porque Tu é que sabes E um apito E a polícia chega Então Qual é a sua chama? Hugo Então o que se passou aqui? Ah, olha bem Alcâmbio de gente Então Está a ver este apito Está a ver este apito? Pronto Este apito Foi arma do crime Foi como isto Que eu matei o Tony Então Só que o Tony Já está aqui morto Há 12 horas E ele engasgou-se Com este apito Né? Eu tentei tirá-lo Não consegui Que aquilo foi para baixo Mas como Tive que esventrar o Tony Esventrei o Tony Esventrou com o quê? Esventrei o Tony Com as próprias mãos Com as minhas próprias mãos Com as unhas Com as unhas Mas Esventrei o Tony Para lhe tirar o apito Disto O apito já estava Muito para o fundo Pá Eu fui para aqui Esófago Traqueia Estômago Fez o que lhe competia Não é? Exatamente Quando dei por ela Estive aqui 12 horas Aqui a esventrar o corpo Ah, por isso é que você está coberto de sangue Exatamente E o apito E o apito Já estava no cu do Tony Imagina Eu tive tanto trabalho Poder ter ido à volta Né? Só que o Tony Tem 97 anos Ah Então Eu tive que lhe arrancar o cu Está a ver estes 4 quilos de carne que estão aqui Ah, isto é o cu do Tony Isto é o cu do Tony Orchê Ah Diz-lhe a ver Ah, isto é mesmo o cu É Mas é assim Se cortar à volta Isto no meio está bom Percebe? Então isto é levar para cozinhar? Ah Então Quer levar? O que é que vai juntar hoje? Se a família do Tony não se importar Então Tom está aqui Eu vou levar isto e pronto E temos aqui um bife da vazia Então a culpa não foi sua Não, não Então mas o que é que ele estava a fazer com o apito? Não sei, são merdas dele Não sei Ah, você só chegou cá Ele já estava aqui Eu ia E eu pensei que o som vinha por aqui Mas não Vinha Vinha do apito Outro lado Ah, então muito obrigado Muito obrigado por ter salvado o Tony Pronto Posso me ir embora? Pode, claro É que isso é que é incrível É que ele sobreviveu Então Então você disse Eu salvei o Tony? Ou se eu não disse Não, salvou depois Salvou Não, mas disse bem Porque ele está vivo Ele está vivo? Eu imagino Como é que ele está Ah, pois é Olha, foi embora o Tony Olha o Tony Tony, olha Ele não apresenta a queixa Não apresenta a queixa Pronto Está resolvido Muito bem Está com o meu aspecto, amigo Se isto é muito mais giro Que porvo isso É em dois minutos, pá Que porvo isso Fazes O Tony morreu aqui Não morreu, afinal Está ali Olha, impaste-me 10 eurinhos Que eu tenho que ir ali À estação de serviço Dou-lhe, dou-lhe Dou-lhe aqui Olha, dou-lhe aqui Uma coisa melhor do que 10 eurinhos Dou-lhe aqui esta fotografia Fica para a sua recordação Que papo é esse? Esse é o avô do Tony Ah, muito bem Fica para si Muito bem Quer? Sim Leve para casa Como é que chamava o avô do Tony já agora? Raimundo Raimundo? Raimundo III Raimundo III Ok Eu posso Muito bem Olha, obrigado então Então olha, é para ir embora Muito obrigado Muito obrigado então Até a próxima Obrigado Ou seja É para ir mesmo embora? Malta, foi o Hugo Muito bem Pronto Foi um prazer, está bem? Muito obrigado Até à próxima Vão em Instagram do Hugo Sousa Hugo Sousa Insta Vão em Youtube também Sim Ao Twitter Vais lançar em um solo rapidamente? De aqui a pouco Sim Já está gravado É? É Faz ideia quando é que sai? Não quero estar a dizer Senão depois pode Março, Abril Não sei Não sei mesmo Pode ser antes até Ah é? É Então olha Vão lá Vão lá ao canal Olha Por defeito Por defeito vão lá E sigam E metem Tem para lá vídeos antigos Tem vídeos mais recentes Mais antigos Isto não quer dizer a ir Também vão para o caralho Não vejam nada Ah vão lá ver o Maturado Que está quase a chegar ao milhão Está? Está O Maturado está quase a chegar ao milhão 900 e quantos? 970 mil Olha lá o que é Olha Eu vou pedir que 29 mil pessoas vejam Para nunca passar Ou 14 mil Vejam duas vezes Ai não mas está bem Para nunca passar Para ficar ali sempre Está bem? Malta Sigam o Hugo Sousa Youtube, Instagram e Twitter Olha sigam também a malta aqui do YouTube Sigam também o fotógrafo Bernardo Condeixa Guilherme Guilherme Afonso Márcio Santos João Vai aliás A senhora da loja perguntar como é que ela se chama Se calhar tem coisas para Assim eu vou perguntar E depois mando para aqui E edita-se Está bem? Sigam toda a gente Está bem? Sigam também este caderno Beijinhos Um abraço Beijinhos Tchau 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 Tchau